Esse é o vídeo que vai fazer você parar de perder dinheiro no seu negócio. Então eu juntei três estratégias que eu vou mostrar aqui pra você que vai te dar sim o direcionamento de como ganhar mais dinheiro, parar de perder dinheiro. Então fica aqui comigo até o final que a gente vai ver essas três dicas de forma prática, de forma objetiva que você vai colocar em prática e você depois vai me dizer aqui deu ou não deu resultado? Claro que deu! Vem empreender com paixão! Gente, no dia a dia, nas minhas consultorias, nas mentorias que eu faço, um dos pontos que me chamam muito a atenção e que geralmente as pessoas também contratam pra fazer o trabalho com elas é a perda de dinheiro nos processos. O que acontece com você é o seguinte, geralmente você entende bem do negócio, você sabe fazer a roupa, você sabe cozinhar, se você tem um restaurante, você entende do produto, você entende do serviço, se você é uma fotógrafa, você sabe tirar muito bem fotos. Só que aí você, às vezes, não tem tempo de olhar pros seus processos, que é, por exemplo, se você tem um restaurante, desde o início da compra da matéria-prima até a comida ficar pronta, são processos. Como é que você perde dinheiro ali? Que a gente chama até assim, as torneirinhas que estão abertas nesse processo, jorrando água, né? Arrondo! Mãe, me desculpe! Me desculpe! Como é que eu fecho essa torneirinha? É isso que eu vou mostrar aqui pra vocês com algumas estratégias. Fechar essa torneira pra que o seu dinheiro não vá pelo ralo. Você trabalha muito, você se esforça, mas você não tá vendo dinheiro entrando. Então, como é que eu faço isso? Eu vou te dar aqui três estratégias que você vai colocar em prática e você vai perceber que realmente vai melhorar essa gestão do seu negócio e você vai começar a ter mais resultados. Gente, então, a estratégia número um, você precisa mapear o seu processo. O que é isso, Flávia? Fazer um mapa? Quase isso! Você vai pegar um papel e você vai dizer todas as etapas do seu trabalho. Vamos dizer com relação costura. Você tem a compra da matéria-prima, você tem o corte, você tem a entrega da matéria-prima, o recebimento, verificar se veio o tecido ok, se veio amassado, se veio sujo, tem a costura. Você vai dizer etapa como etapa. Digamos, quando você faz um bolo, um bolo não tem a receita que você olha, agora você faz isso, você faz aquilo. Isso é mapeamento. Aí, por que isso é importante para o meu negócio, Flávia? É aí que você vai identificar onde é que acontecem os erros, quais são os processos, né? Qual é essa etapa que é mais importante para o seu negócio, que é mais crítica? Qual é o conhecimento necessário para as pessoas que trabalham nesse processo? Então, você fez esse mapeamento? Veja o seguinte, você precisa compreender, ok, como é que você espera que seja feito e como é que está sendo feito. Que existe essa diferença. Existe o mundo ideal e o mundo real. Onde está tendo falha, está tendo perda e seu dinheiro está indo lá na torneirinha. Me ajude. Até se possível, comenta aqui para mim, comenta com quem você trabalha, Porque a gente pode trazer exemplos para vocês até em próximos vídeos com relação ao seu processo, tá? E a segunda dica, pessoal, que tem a ver, está relacionada com o primeiro é Eu fiz o mapeamento e agora eu tenho a ficha técnica. Compreender, se eu tenho lá a costura, quais são as etapas dessa costura? Você fez esse mapeamento, agora você vai dar o direcionamento. Como é que se faz? Que a gente chama também de ficha técnica. Você vai fazer o passo a passo. Por exemplo, costura. O que é importante na etapa de costurar uma roupa, de costurar uma peça? Você precisa descrever, você precisa dar o direcionamento. Você vai dar o direcionamento para as pessoas que trabalham com você. Geralmente, o que acontece na pequena empresa é você contrata uma pessoa que diz Ai, eu sei costurar. Mas, gente, ela não disse se sabe costurar bem ou mal, você não perguntou? É interessante que o modo da costura seja o modo da sua empresa. E não cada um que entra, que você contrata, tem o jeito dela e faz do jeito dela. Ah, mas eu trabalhava não sei aonde e eu fazia assim e minha chefe nunca reclamava. Então, é muito importante essa ficha técnica, como eu te falei, que é a segunda dica. Você dizer para as pessoas como é que faz. Diga, você vai hoje pegar e dizer, direcionar. Ai, Flávia, mas eu também não sei. Não sei como é que faz. Gente, hoje você tem o Google, você tem a internet. Que você pode buscar, dependendo do seu setor, informações de etapas. Você tem material do Sebrae que explica. Você tem material dependendo do seu próprio segmento, de sindicatos. Que dão essas informações. Então, assim, não tem desculpa não. Viu? Deixe de coisa e bora fazer esse negócio. Ah, a terceira dica é a dica. Agora eu só dou para quem curtir esse vídeo. Porque é muito fácil, né? Ficar aqui, tá gostando. Desabafa, diz para mim. Diz que você gostou. Fico tão feliz. Me ajuda. Então, pessoal. A terceira dica é que você, às vezes, não enxerga, mas ela existe. É o retrabalho. Essa terceira etapa, que é o retrabalho. Que, às vezes, você não enxerga. Que é que você fez algo e tem que fazer de novo. Por exemplo, como eu dei o exemplo da confecção. Eu fiz esse macacão. Quando chegou lá na expedição, eu vi que estava faltando um botão. Aí tem que voltar para a produção, para colocar esse botão. Aí eu falava, mas não teve perda nenhuma. Teve, sim. De tempo. A pessoa que teve que verificar direitinho. Ter que colocar o botão de novo. E depois voltar de novo para a expedição. Embalar novamente. Isso, gente, é perda de hora, né? De trabalho. Às vezes, energia. Às vezes, transporte. Então, vocês precisam ter muito cuidado. Enxergar realmente esse retrabalho. Gente, ele não pode existir. E como é, Flávia, que eu vou fazer? Para não ter esse retrabalho. O que você tem que fazer, gente? Geralmente, tem um checklist. Faça um checklist. O que é que eu preciso verificar na peça? Botão? Costura? Se tem linha sobrando? Você verifica. Porque as pessoas já sabem o que ela tem que verificar. Para evitar chegar lá na ponta. Ou até chegar no cliente. Que, às vezes, acontece chegar no cliente com defeito. Quando esse retrabalho, ele vem a partir de uma reclamação de cliente que você está frito, né? Porque, além de você perder dinheiro, você ainda vai perder credibilidade. Iria, querida. Porque agora você não vai mais que você assiste aqui o meu canal e você vai colocar essas dicas em prática. Uhul! Então, com essas dicas, você vai parar de perder dinheiro na sua empresa. Isso é muito importante para você. Você vai colocar em prática. Me diz o que você achou desse vídeo. Me dá um feedback. Faz um comentário aqui. Isso é muito importante para que a gente possa ir melhorando e fazer cada vez mais vídeos que ajudem você a parar de perder dinheiro e bombar. Para você que ficou aqui comigo até o final, comenta aqui, ó. Hashtag. Não vou mais perder dinheiro. Até o próximo vídeo. E vem comigo empreender com paixão. Tchau, 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 tchau.